Bom, hoje é terça-feira, dia 10 de outubro, e vamos ao programa de hoje. Bom, então o programa de hoje começa com uma pergunta já de uma doença, né? Uma coisa mais... puxa, porque o pessoal aqui percebe que às vezes a gente fala de sexo, às vezes a gente fala de saúde, promoção à saúde, mas também falamos de doenças, né? Então, doenças que acometem o aparelho urinário e o aparelho reprodutor masculino. E aqui a primeira pergunta, o nosso internauta, ele coloca uma pergunta sobre a próstata. Então ele coloca aqui, Uruvaxon, auxilia no tratamento da prostatite crônica de repetição por Escherichia coli como prevenção, profilaxia, para evitar novas recidivas? Nossa, pergunta longa, hein? Vou já dar uma mastigada nessa pergunta, tal. Existe um remédio chamado Uruvaxon que é usado para a prevenção de infecções urinárias de uma bactéria chamada Escherichia coli, que é a mais comum, tá legal? Ele quer saber se esse remédio que serve como prevenção para infecções urinárias serviria também para a prostatite, tá? E aí ele complementa aqui, vamos lá. Observação. Muito bem, né? Muito bem. Legal. Excelente pergunta, né, gente? Porque, tu vê, é uma pergunta realmente rebuscada de uma pessoa que está sofrendo de um problemão e ela está pesquisando remédios, soluções para um problema que realmente é um problema de difícil resolução. Então, meu amigo internauta que deixou o comentário, saiba que realmente o seu tratamento é um desafio, tá? Desafio para qualquer médico que você for consultar. Eu atendo pacientes aqui com prostatites crônicas que, infelizmente, nós testamos um, dois antibióticos, testamos massagem prostática, testamos outros tratamentos e o problema fica recidivando. Não é uma situação tão fácil em alguns casos, tá legal? Então, com certeza, seu médico está ansioso também com essa sua situação. Então, tenha paciência com ele, tá? E alimente com informações, sem sombra de dúvidas. Bom, Uruvaxon, ele é um extrato de lisado bacteriano desta bactéria Escherichia coli. E ele é usado de uma da seguinte forma. Qual que seria a ação hipotética desse remédio, né? Então, você tomaria isso todos os dias, você estaria apresentando ao seu sistema imunológico partículas dessa bactéria. E dessa forma, o seu organismo passa a reconhecer mais prontamente esta bactéria e deixaria, então, defesas prontas. Para quando essa bactéria começasse a te agredir, a defesa do seu organismo seria a mais eficiente em combatê-la. Uma espécie de vacina, né? Mas e aí? Isso aí funciona? É milagroso? Realmente é porreta e tal? Eu diria para vocês assim, tem algum efeito, evidente. Já tratei muitos pacientes com Escherichia, com Uruvaxon. O benefício desse remédio, ele não é tão exacerbado, tá legal? Então, assim, use e experimente, não tem problema. Ele é muito bem tolerado, pouquíssimos efeitos indesejáveis, tá legal? Então, ele é seguro de ser usado. Vai resolver o seu problema? Muito difícil, tá legal? Não é um problema de fácil solução. Eu acho que vale a pena a tentativa, tá? Se vocês já chegaram à conclusão que Escherichia coli está envolvida na sua infecção, vale a tentativa. Tente sim, sem sombra de dúvidas, tá bom? Mas não deixe de fazer os outros tratamentos que o seu médico propõe, tá legal? Para você ter uma ideia, como essa questão é emblemática, hoje existem tratamentos para dor pélvica crônica, né? A prostatite crônica, muitas vezes, ela se enquadra nesse problema. Dor pélvica crônica. E existe um aparelho que faz terapia de ondas de choque de baixa intensidade, que promete melhorar essas questões de dores pélvicas crônicas. E você pode aplicar ali na região do períneo, na sua próstata, um tratamento que emite ondas mecânicas na região. E isso aí tem um efeito em melhorar a circulação local e diminuir a inflamação. Ainda é experimental. Ele está sendo bem utilizado para casos de disfunção erétil. Inclusive, eu estou passando a fazer agora aqui no consultório. A gente comprou equipamento. E na prostatite crônica, seria mais um caso de tentativas, pensando que ele resolve dores crônicas em outros órgãos, em outros lugares. E poderia ter algum benefício também nesse tipo de dor crônica, tá? Aí é só mais uma dica, um conselho de algo a mais que talvez você possa usar também, já que está tão difícil a solução do seu problema. Não é isso? Bom, legal. Já aquecemos aqui na live, então. Já fizemos o primeiro comentário da pergunta e tal. Então, gostaria de agradecer quem chegou agora. Quem chegou agora aí de paraquedas aqui, saiba que a gente está respondendo as perguntas da audiência. Algumas perguntas que deixaram lá nos vídeos do YouTube, já durante a semana, e outras agora, que as pessoas estão deixando aqui nos comentários, né? Então, você que está no Instagram, deixa aí a sua pergunta. Você do TikTok é a mesma coisa e você do YouTube. Lembrando que no YouTube a versão é mais completa, tá legal? Aliás, para o pessoal do YouTube, tem um QR Code, acho que é nesse cantinho aqui. Estou certo, Leonardo? Sim, correto. Nesse cantinho aqui. É um botão que a gente deixou, porque muitas pessoas perguntam, ah, doutor, tem como passar em consulta com o senhor? Gostei muito do senhor, tal, tal, tal. Tem, aqui tem um QR Code, que se você dar um jeito aí com o seu celular, localizar esse QR Code aqui, vai abrir um chat no WhatsApp, que você vai falar diretamente com a minha equipe, no caso hoje é a Juliana que está ali atendendo vocês no WhatsApp. E ela pode dar todas as informações sobre consultas, agendas, vagas, atendemos por teleconsulta, então tem como atender pessoas do Brasil inteiro. Aliás, eu faço isso já rotineiramente. Um abraço para todas as pessoas do Brasil aí que assistem a gente. Bom, então, aliás, Leonardo, como é que está a nossa audiência aí? Está aquecida? Opa, o pessoal está chegando aí. A gente atrasou um pouquinho, já tinha uma galera esperando, mas está esquentando. Muito bom, muito bom. Então, quem já está aí assistindo a gente, dá aquele like, deixa aquele joinha e já compartilha o link aí para as pessoas começarem a assistir também. Vamos lá, vamos à segunda pergunta, então. A pergunta sobre HPV, não é isso, Leonardo? Correto. Muito bem, vamos lá. As duas perguntas iniciais são textão, né? Então, aliás, eu vou até mostrar aqui para o pessoal do Instagram, ó. Essa aqui é a visão, né? Das perguntas do TikTok, é TikTok aqui, Instagram aqui, onde nós temos a pergunta na íntegra, na versão completa lá no YouTube. Você vai ver essa pergunta inteirinha, então lá dá para acessar se perder algum detalhe da pergunta, tá legal? Então, o internauta coloca aqui, meu médico me receitou o uso de ATA 70%. Isso é tratamento para verrugas do HPV, né? Quem não sabe que é o ATA 70% é o ácido tricloroacético. Bom, para passar em casa, coloca uma gota deste ácido no cotonetezinho e aplica na verruga do HPV. Como a minha é bem pequenininha, não tinha necessidade de usar um método cirúrgico, segundo ele. Porém, eu passei o ATA 70% e ficou com aspecto esbranquiçado. Na verruga ia até aí normal. Mas hoje, ao acordar, horas depois do uso, está pior do que antes. A verruga está mais aparente com uma coloração preta. Antes estava marrom, claro. Aí ele pergunta, é normal? O que eu faço? Não está doendo, hein? Perfeito. Então, galera, o tratamento que esse internauta está fazendo se chama cauterização química. A cauterização química, você pinga lá um ácido que vai ter um efeito abrasivo, né? Vai ter um efeito de necrose daquelas células. E, enfim, aquelas células vão morrer e vão descamar. Qual é o porém desse método, né? O ácido, onde ele encostar, vai machucar, vai danificar. Por isso, o médico orientou ele que tivesse cuidado, usasse um cotonete e tudo para pingar somente ali. Eu vou além ainda, né? Quando a gente orienta que a pessoa use em casa, a gente até pode orientar também que ele proteja a pele sadia ali com vaselina, ou então com plástico, para justamente se escorrer esse ácido, não queimar a pele sadia. Mas vocês podem já imaginar esse ácido em mãos não muito habilidosas, né? É capaz de fazer realmente um estrago, tá legal? Por esse motivo, eu, doutor Helena Paz, não gosto de orientar os pacientes a fazerem isso em casa, sozinhos. É muito comum um ou outro errar a mão e acabar se machucando, né? Aliás, não só com ácido. Tem vários outros tratamentos que a pessoa pode usar. Se ela não for bem orientada, ela acaba se machucando, né? Então, eu particularmente, eu trato meus pacientes aqui no consultório. Ele vem em consulta, fazemos o diagnóstico, ele deita na maca e a gente faz o tratamento escolhido. Para tratar as verrugas do HPV, temos várias opções. Temos a cautelização elétrica, que ele comentou aqui, a cautelização química, a crioterapia, que é o meu favoritinho. Mas temos também o uso de pomadas tópicas, que também não são inofensivas, podem causar aí um estrago, tá? Então, eu particularmente trato aqui, pessoalmente, presencialmente. Mas é claro que não tem nada de errado da pessoa se tratar em casa, mas com essa ressalva, tá legal? Assim, a verruga, quando se aplica, ela vai ficar branquinha, depois vai ficar pretinha, a necrose vai descamar. Logo depois, amigão, vai ter mais uma camada. Tu vai ter que aplicar novamente e tu vai ter que fazer aplicações sucessivas, vai necrosando a superfície, vai caindo até que você resolva a verruga inteirinha, entendeu? Então, isso aí, esse aspecto que apareceu, é normal, apesar de você achar que está pior. Às vezes, na visão de uma pessoa leiga, realmente, às vezes, fica meio estranho, né? Mas você precisa de orientação do seu médico, né? Então, é por isso que eu não gosto que a pessoa faça isso sozinho. Causa esse tipo de dúvida, esse tipo de problema. Tá legal? Bom, estamos aí. Bom, e como está a live, Leonardo? Bom, a gente tem uma pergunta aqui no chat do YouTube, que o Heraldo, na verdade, é uma manifestação, né? O Heraldo diz o seguinte, Eu gostaria de poder tomar a Tadalafila, que conseguiu... É, rapaziada aí da disfunção erétil, né? Pessoal que quer performar bem no sexo, todos eles querem a Tadalafila, é a droga do momento aí para os praticantes de sexo, né? Bom, primeiro, né? É o Heraldo, né, Leonardo? Heraldo. Heraldo, é o seguinte, primeiro, se você tem disfunção erétil, está com problema com a rigidez do seu pênis, fale com o médico, é o primeiro passo é esse, né? A Tadalafila pode ser que te ajude, né? Mas também pode ser que não, e aí você vai ficar mais preocupado, você vai achar que o seu problema é super grave, quando às vezes a solução era outra, era uma solução simples, só era um outro caminho, né? Então, assim, se você... Eu não sei por que motivo você está interessado especificamente nesse remédio, mas é um remédio bom, funciona assim, né? Quando a pessoa tem um problema, quando a pessoa não tem problema, talvez nem funcione, talvez melhore um pouco o aspecto do seu pênis, da sua rigidez, dependendo da sua percepção, tá bom? Mas se você tem um problema, primeiro vá ao médico, né? É o mais sensato. Bom, podemos ir para a terceira pergunta, Leonardo? Bora lá. Então vamos para a terceira pergunta... Opa! Aqui o meu não está passando... Terceira pergunta... Espera aí... Já peguei aqui... Bom, só alertando, mas olha quem não deu o like aí, está assistindo, dá aquele like legal lá na live, gente! E já se inscreva! Pessoal que assiste às vezes aqui, Leonardo, não é inscrito no canal... Aliás, acabamos de atingir, essa semana, 50 mil inscritos lá no YouTube. Então, pessoal do YouTube, coraçãozinho do Dr. Heleno Paes para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela confiança. E continuem aqui comigo no canal, firmes e fortes. Amo todos vocês, hein? Bom, então vamos lá para a terceira pergunta. A terceira pergunta é sobre a ejaculação precoce, né? Então, o internauta fala aqui para a gente, né? Estou sofrendo do mesmo problema. Tempo máximo, dois minutos. Está ruim. O que posso fazer para melhorar? É, galera, levanta a mão aí quem sofre do mesmo problema, hein? Tem algum corajoso que levanta a mão, Leonardo? Ah, difícil, hein? Difícil, né? Ninguém quer falar em público. Alguns, né? Esse colega aqui colocou, né? Mas ninguém, né? As pessoas têm dificuldade em conversar sobre esse assunto. Os amigos tiram sarro, aquela coisa toda, né? Aí, nessa situação, você tem que ir realmente a um urologista. Andrologista que trate medicina sexual. E aí você vai poder conversar abertamente. Aliás, vocês sabiam que a consulta médica, ela sempre ocorre em segredo? Exato. Então, se você vai ao médico, você pode abrir lá todos os seus sintomas, suas queixas e tal, as suas fantasias sexuais que você fez, que esse médico não vai levar isso adiante. Aquilo vai fazer parte da consulta, parte do seu tratamento, tá legal? Sem nenhuma questão de juízo, de avaliação. Realmente é para ajudar a pessoa dentro dos problemas dela. Então, você pode se abrir com o seu médico. E aí, esse colega aqui que sofre de ejaculação precoce, seria muita obviedade falar, cara, vai numa consulta do especialista que ele vai te ajudar. Mas, assim, vamos dar as dicas aqui, né? Na verdade, as pessoas que se queixam que o tempo ejaculatório é muito curto, essas pessoas, elas têm, na verdade, uma dificuldade em autocontrole. São pessoas que não trabalham os mecanismos que nós podemos usar para controlar melhor o momento que a ejaculação vai ocorrer. Normalmente, essas pessoas praticam o sexo sem nenhuma técnica, né? Já indo para a penetração. E a penetração realmente é o momento mais difícil de se trabalhar o autocontrole. E aí que as coisas dão errado. Se você ficar cronometrando, pior ainda, né? Porque aí você vai ficar numa briga contra o relógio, né? Então, na verdade, você precisa... Primeira coisa, melhorar a tua técnica. É entender se a tua parceira está satisfeita com aquele sexo, com aquele desempenho. E, às vezes, a sua parceira, ela atinge o orgasmo. E, poxa, tá ótimo. E você tá preocupado lá com o tempo, com o relógio, né? Muitas vezes, você pode, de repente, satisfazer a sua parceira até sem a penetração, com outros métodos, outras ferramentas. E finalizar com a penetração e vai ser super satisfatório e tudo. Então, você tem que entender realmente o contexto, né? Como é que tá a sua técnica sexual. Melhorar o tempo, além de melhorar a sua técnica, você pode usar distrações mentais. Lembrando que a nossa excitação, ela acontece no cérebro, né? Então, se você melhorar a sua percepção de estímulos prazerosos no seu cérebro, e você tentar controlar o quanto você é estimulado por elas, você pode melhorar o seu tempo até a ejaculação, tá? Isso tudo pode ser trabalhado. Temos remédios, você mesmo viu aí no meu vídeo sobre um dos remédios, que podem auxiliar na melhora do seu autocontrole. Temos acessórios, camisinhas, cremes, gel, retardante, que podem ser usados também, tá? Mas tudo parte de uma premissa. Como é o seu sexo hoje? Quais são os defeitos do seu sexo? Quais são os erros que você comete? E o primeiro passo é corrigir esses erros. E outra, te trazer também um entendimento, né? O que é um sexo normal? O que é um sexo agradável pra sua parceira? Muitos homens sonham com uma performance extraordinária. Quando aquilo é muito difícil, basta fazer o feijão com arroz bem feitinho, que as coisas vão fluir muito bem, tá? Como é que tá aí, Leonardo? Eu acho que é interessante falar que o Jair disse que curte muitos vídeos, e disse que a Tadalafila é boa. Falou que toma 5 miligramas. Jair no YouTube. Depois a gente tem aqui no Instagram o Zeca, que disse o seguinte, Tadalafila é a melhor coisa pra hiperplasia benigna. Me ajudou demais, ele disse. Então aí, dois internautas participando. Realmente aí, Tadalafila 5 miligramas por dia pode ser usada tanto para a disfunção erétil, como também para o tratamento da hiperplasia prostática. São as duas utilidades deste medicamento. Muito obrigado pela participação aí, o Jair e o... Zeca. E o Zeca. Muito obrigado, Jair e Zeca, pela participação, hein? Muito bem. E... Leonardo, podemos ir para a próxima pergunta? Bora lá. Muito bem. Então, agora mudando bem o assunto, né? Lembrando ao pessoal do Instagram que nós temos a versão completa lá no YouTube, na live do YouTube, onde a gente tem as perguntinhas aqui dos internautas aí, não sei se o pessoal tá assistindo aí, consegue ver aqui no TikTok também, tá? As pessoas conseguem ler na íntegra as perguntas e também ter outros acessórios lá que só o canal do YouTube permite, né? Mas, então vamos lá. Pergunta sobre cálculo renal, sobre pedra nos rins, né? O internauta coloca... O que fazer com pedras muito duras? Fiz duas ureterolitotripsias flexíveis e não foi possível quebrar. Embora tenha havido algum desgaste, redução de tamanho. Ele se encontra num divertículo calicinal que teve que ser aberto. É bom barato, né? Porque é o seguinte, as pessoas... Ah, eu tô com uma pedra no rim, vou fazer um tratamento, um tratamento pequeno, simples, que é rápido, vou ficar pequenas poucas horas internado, anestesiado, mas assim... Como tudo na vida, nós, médicos, cirurgiões, temos alguns desafios, né? Então, alguns casos de pedra nos rins, eles são muito desafiadores para o cirurgião. E esse exemplo que o internauta colocou aqui é um deles, né? Quando o cálculo está num divertículo calicinal, o que é isso? Nosso rim, ele parece um coral, né? Ou um monte de galhos de árvore aí que vocês conhecem e tal. Então, e na extremidade desses ramos, né? Nós temos os cálices renais, que são as estruturas por onde sai a urina. Então, o teu rim filtro o sangue e a urina sai por um cálice renal, que vai treinar por essas vias aqui. Existem algumas situações em que um cálice desse sofre um procedimento lá de inflamação, de fibrosis, cicatrização, e fica muito fechadinho, quase escondido, e se formar uma pedrinha ali dentro... Imaginem só, essa pedrinha vai ser muito difícil de sair dali de dentro, porque não vai ter uma saída. Essa situação é o divertículo calicinal. Então, imagine que o médico foi fazer uma cirurgia com uma câmera e entrou aqui, ó, nessa árvore, para navegar nesses galhos, um por um, navegando lá dentro, para encontrar a bendita pedrinha. E aí, a pedrinha está num lugar que não tem comunicação, não tem abertura. Ou a abertura é muito fininha, igual é nesse caso aqui. O cirurgião não acha a pedrinha por dentro. E aí, meu amigo, como é que faz nessa hora? Entendeu? É uma situação muito difícil, não tem como fazer. E, geralmente, quando acha o caminho, a câmera não passa. Então, o cirurgião, que nem ele falou aqui, teve que abrir com o laser ali, o divertículo, para tentar trabalhar a pedrinha lá dentro. E, ainda assim, mesmo abrindo, provavelmente o acesso à pedrinha pela câmera deve ter sido muito difícil. Vocês não têm noção como isso aí é difícil. Então, é isso, meu amigo. Você que deixar a pergunta aqui, infelizmente, você está dentro daqueles casos de difícil resolução. Talvez uma grande opção seja conviver com essa pedrinha aí, tá? Infelizmente. Se ela estiver dando tanto problema assim, talvez a abordagem vai ser de outra forma, com uma cirurgia de outro jeito. Ou, então, o seu médico vai ter que programar outras tentativas em outros momentos para tentar resolver seu problema. Não vai ser fácil. Já ponha isso na cabeça. Tá legal? Bom. Vamos aqui, mais uma pergunta. Pergunta também lá do YouTube Comentários. Então, vamos lá lá. Doutor, me ajude em um questionamento meu. Andar de moto faz mal para a próstata. Muito bom. Esse internauta, ele fez esse comentário em um vídeo que eu falo de doação de órgãos. Então, quem está assistindo aí no YouTube vai ver lá, né? Eu fiz uma entrevista para um canal de televisão e nessa entrevista eu expliquei como funciona a captação dos órgãos, como é que é feito um transplante renal. Enfim, tirei dúvidas, né? Quem não sabe, eu sou cirurgião de transplante também, né? Eu faço parte da equipe de transplante lá do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Bom, e aí é o seguinte, ele fez uma pergunta, só que, internauta, adivinha só, eu tenho um vídeo que eu falo tudo, tudo sobre isso. Vai lá no meu canal do YouTube, mas só que não está moto, está bicicleta, mas é a mesma coisa. Se a resposta da pergunta é se andar de bicicleta faz mal para a próstata, andar de moto faz mal para a próstata, tá? Então lá está completão, mas aqui eu já vou dar a resposta. A resposta é não. Não faz mal. Mas, doutor Heleno, por que que o pessoal inventa isso? Eu já ouvi em algum lugar esse tipo de comentário. Puxa, é bem simples. Eles fizeram uma associação errônea. Por que essa associação errônea? Porque quando você vai lá fazer a sua rotina, você que é um homem que se cuida, chegou aos 50 anos, você acompanha lá nas mídias, em tudo que é lugar, a partir dos 50 anos o homem deve fazer o exame de rastreamento do câncer de próstata. Aí você, homem, cuidado, você vai lá, o urologista vai fazer o exame de toque e vai solicitar um exame de PSA, um exame de sangue. E aí quando você vai ao laboratório para colher aquele exame, a moça que lá está fazendo a tua ficha, te passa o preparo do exame. E sabe o que está escrito lá no preparo do exame? Não andar de moto ou bicicleta ou cavalo por pelo menos 3 dias antes de colher o exame. Pois é. Por que isso, doutor Heleno? Muito simples. Existe uma pequena, uma mínima chance das pessoas que fazem isso, terem o seu PSA um pouquinho aumentado, além do normal. Por que isso? Porque a próstata fica ali perto do períneo, você estimulando aqui o períneo contra o banco da moto, do bicicleta, do cavalo, enfim, pode alterar um pouquinho esse exame de sangue. E aí quando fizer o exame de sangue, o pessoal vai olhar, está alto, nossa, você tem uma doença na próstata, não, eu só andei de cavalo, eu só andei de moto, é isso, não tem nada. Então a resposta é, não faz mal, tá legal, a única coisa é que o exame pode alterar. E assim, a maior parte das pessoas, andar de moto, andar de bicicleta não altera o exame também, tá? Então algumas pessoas. Então, tranquilo, gente, não faz mal, combinado? Bom, vamos para mais uma pergunta. Quem chegou agora, aliás, a gente está aqui na live, essa live a gente comenta algumas perguntas e comentários que deixaram lá nos vídeos do YouTube e também na caixinha de perguntas do Instagram. Então quem quer deixar sua dúvida, quem, puxa, tem algum comentário, tem alguma novidade que quer colocar lá, o pessoal debate bastante nesses grupos, nesses chats. Então é bem legal, bem divertido, bem interativo. Tá legal? E aí a gente seleciona algumas, as melhores e trazemos aqui para você na live de terça. E a próxima pergunta é o seguinte, tem a ver com a... o pessoal gosta de Tadala Filo ou não gosta, Leonardo? Tadala aí, faz sucesso com a galera. Caraca, Tadala, Tadala pra lá, tem até humorista pra caramba, tem gente leigo, né, no assunto que faz canal, tem um canal aí, outro dia eu vi aí, passando no Instagram, o cara fala um monte de coisa lá. Bom, cuidado, hein? Mas aí aqui na pergunta, o internauta põe aqui, né, eu corto o de 5mg no meio e tomo duas vezes por semana e funciona muito bem pra mim. Rapaz, surpreendente, hein? Funciona contigo, Leonardo? Ah, comigo não funciona, não é muito pouco. Ah, rapaz, sabe tudo. É isso mesmo, gente. Gente, o que acontece, né, a dose ideal, terapêutica do remédio sob demanda, que é sob demanda é assim, a gente toma uma hora do sexo e você vai ter o benefício do efeito do remédio ali, por um dia e meio, mais ou menos, né, é de 20mg a dose, né, então o de 5mg, ele foi feito para as pessoas usarem todo dia uma dose pequena, que aí, quando essas pessoas forem fazer sexo, elas vão estar com a dose terapêutica no sangue, certo? O que esse internauta está fazendo? Ele está cortando 1 de 5mg pela metade, 2,5mg. E ele está tomando 1 dia sim, 2 não, 1 dia sim, 2 não. O que que acontece? É como se ele estivesse usando sob demanda. Então ele toma hoje, ele vai ter o efeito dessa dose que ele tomou ali pelas próximas horas, depois ele não tem mais. Só que é o seguinte, ele está tomando, na verdade, 1 oitavo da dose sob demanda. É muito pouco, é muito pouco. Isso é um sinal que, provavelmente, essa pessoa tem uma função sexual muito boa, normal, né, e ela se sente confiante quando usa esse tipo de remédio nessa dose. Aquilo gera um certo, uma certa sensação, eu sou infalível, eu não vou falhar de jeito algum, e aí, dessa forma, ele vai bem. Porque nada melhor do que uma grande autoestima para fazer o amigão lá ficar de pé. Tá legal? Essa é uma grande dica. Se você tem uma autoestima, uma confiança boa, você vai desempenhar bem na hora do sexo também. Tá jóia? Bom, Leonardo, alguma sugestão do pessoal aí? O Thiago disse o seguinte, eu acho que é uma pergunta, né? Ele falou assim, ejaculação precoce, melhor forma de cuidar. Eu acho que ele está perguntando qual seria a melhor forma de lidar com a ejaculação precoce. Bom, não tem uma resposta única aí, viu, Leonardo? Thiago, você que deixou a pergunta aí, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube aí, eu não vou lembrar o título, mas acho que o nome era por que a da poxetina falha, o prozói falha. Em alguns homens, esse remédio não funciona bem, né? Tu fala, pô, tem um remédio que você toma antes do sexo e vai para o sexo e funciona, melhora, eu controlo melhor a minha ejaculação. É, mas tem homens que não se dão bem com isso. E nesse vídeo, eu sugiro demais que você assista. Porque lá eu dou, se eu não me engano, são seis grupos de homens diferentes, são seis exemplos de homens que sofrem de ejaculação precoce ou ejaculação rápida, mas eles vivem em cenários diferentes. Um é solteiro, pega a mulherada na balada, um tem uma namorada fixa e a mulher não atinge o orgasmo, o outro a mulher atinge o orgasmo e é fixa, o outro é casado, enfim, tem vários cenários diferentes de homens que sofrem de ejaculação precoce. E cada um deles vai ter uma abordagem muito distinta. Até mesmo pelo cenário que esse homem se encontra, como é que ele vai trabalhar o controle da ejaculação dele em cada cenário. É muito legal, assista lá, tá joia? Não tem uma fórmula de bolo para todo mundo, tá? Você vai no médico especialista, ele vai filtrar a tua história, ele vai analisar como é o teu sexo, como é, que cenário que você se encontra e vai traçar um plano de tratamento para você. Vai te dar as orientações necessárias e você vai pôr elas em prática. Joia? Esse é o melhor tratamento, a melhor rotina que você pode ter para cuidar desse problema, tá bom? Mais alguma? Acabou de sair um comentário aqui falando de Tadalafila. Eu tomo Tadalafila 20mg e não vejo fazer defeito. Então, um está tomando um oitavo da dose e o outro está tomando a dose inteira e não está funcionando. Olha lá, está vendo? Isso é que eu acho que é muito rico, gente. Então, assim, as pessoas estão aqui conversando, debatendo, todas têm o mesmo problema e tu vê que algumas vão melhor por um caminho, outras vão muito mal por o mesmo caminho da outra, né? Então, o camarada falou que toma 20mg e não está funcionando, enquanto o outro toma um oitavo dessa dose e está quebrando parede, né? Então, é simples, assim, cada situação tem um motivo diferente, tem uma causa diferente e talvez para esse homem que o de 20 não está funcionando, ele tenha um outro motivo para não ir bem, que o remédio não é esse. O remédio que ele vai precisar é outro, né? Então, procure... como é o nome dele, Leonardo? Ele é o Atila. Puxa, Atila. Legal, muito obrigado pelo seu comentário e olha, puxa, marca uma consulta especializada que tem muita coisa nova aí para tratar a disfunção erétil, tá? Muita coisa mesmo. Então, o médico vai poder te ajudar a você restabelecer a sua função sexual, tá? Isso é possível, felizmente, né? Podemos ir para a próxima pergunta? Agora vai para a próxima. Então, mais uma pergunta aqui, o pessoal lá do YouTube. É de um vídeo que eu falo sobre a masturbação, se a saúde ou doença entenda as concepções deste ato. E aí o internauta coloca aqui, gente, ó. Da espinha, eu discordo. Ele tá falando... porque nesse vídeo eu falo que a formação de acne e espinha, devido ao excesso de masturbação, é um mito, né? E é aquele que fala, não, é verdade. Tenho 42 anos e até hoje, quando eu começo a me masturbar, com mais frequência eu noto que aparecem algumas espinhas. Se fosse mito, de onde as pessoas iam tirar isso? Foi uma observação generalizada dos praticantes. Muito bem colocado. É, uma observação generalizada dos praticantes é uma evidência, né? Assim, falando agora de ciência, é uma faraquíssima evidência científica, né? É isso. Agora eu vou perguntar pra um cara que eu conheço que tem espinhas. Leonardo! Pô, eu tenho 34 anos aí, né? Casado, não tenho hábito tão frequente assim com masturbação e tem espinha. Olha aí, né? É isso aí, gente. Então, cara que tem espinha. Tu olhou um cara na rua com espinha, tu já vai falar, pô, você é um grande masturbador, né? Assim, não tem nada a ver. A espinha, que é a acne, o nome, né, na verdade, médico, né, dessa doença, ela é causada por alguns problemas hormonais, problemas ligados à oleosidade da pele, enfim, tem outros tratamentos, né, que os dermatologistas tratam brilhantemente, né? O ato masturbatório não está relacionado a isso. Às vezes, como os adolescentes são os maiores, né, maiores praticantes da masturbação de forma muito regular, e os adolescentes, eles estão naquela fase de puberdade, onde estão uma mudança hormonal, mudança de pele, mudança de cabelo, mudança de voz. Mas, nessa situação, é comum ocorrer a acne, né? E aí, houve essa associação entre masturbação e surgimento de acne, mas, gente, falácia, tá legal? Podem se masturbar, é saudável, é um ato de autoaprendizagem, os homens e mulheres que não têm namorados, parceiras, podem se satisfazer sozinhos, né, não precisam fazer besteira por aí, porque precisam satisfazer-se sexualmente, os homens casados, os parceiros e parceiras não podem lhe dar prazer, acabam se satisfazendo manualmente e tá tudo certo, gente, tá? Não tem nada de errado e não vai crescer espinha. Bom, próxima pergunta, Leonardo. Agora é sobre um vídeo aqui, que eu falo sobre o Caverject. Caverject é uma droga usada para ereção, injetada direto no pênis, direto no corpo cavernoso. Isso dói, Leonardo? Ah, eu acho que dói não, viu? Pelas nossas experiências aí de consultório, o pessoal não reclama, né? É isso aí, não é doloroso. O pessoal fala, caramba, injeção no pênis, cara, puta, tá doido, tô longe disso e tal. Mas é tranquilo, gente, não se assustem não. E pra quem é bem indicado, esse tratamento funciona, que é uma beleza. Então, aqui o internauta coloca, ó, é um tratamento ou um recurso. Quando fala tratamento, fico com a impressão de que, em algum momento, não será mais preciso utilizar o medicamento. É isso aí, gente. Então, é o seguinte, é só uma definição. Esse internauta tem uma definição um pouquinho errada de tratamento, né? Existem doenças que o tratamento promove a cura. Existem doenças que o tratamento controla aquela doença ou alivia os sintomas, né? Então, nesse caso, realmente, este tratamento com injeções no pênis, ele não resolve a causa da impotência. Pelo contrário, ele pega o pênis que não tá legal, não chega muito bem sangue ali no pênis, por isso que ele não fica erébito. E aí, esse remédio, ele faz com que chegue mais sangue lá dentro. Otimiza a dilatação das artérias lá de dentro pra chegar mais sangue. Vai chegar mais sangue, ele vai ter ereção. Passou o efeito do remédio, pênis amolece. Simples assim. Não age nas artérias doentes, tá legal? Então, não cura. Vai ter que usar pro resto da vida? Sim. Pode ser que uma hora não funcione mais? Sim. Tá legal? Aí vai ter que partir pra uma outra modalidade de tratamento. Ah, doutor Heleno, tá. Pô, e como faço para curar a disfunção erétil? É, meu amigo. Bela pergunta. Isso sim, a medicina ainda não resolveu. Existe um tratamento super novo, muito promissor. Chegou agora no Brasil nos últimos anos. Acabamos de adquirir o equipamento pro consultório aqui, não é, Leonardo? Equipamento brilhando, última linha, que é um tratamento chamado terapia de ondas de choque de baixa frequência. Ele é um tratamento que a gente aplica no pênis, lá, umas ondas mecânicas, né, de choque mecânico. E esse aparelho, ele vai promover, estimular que surjam novos vasos sanguíneos no pênis. Surgindo novos vasos sanguíneos e saudáveis, muitos homens voltam a ter ereção e não precisarão mais de remédios. Então, é um tratamento que age na origem do problema, do problema vascular do pênis. Muito promissor, muito interessante. Teremos nossas experiências aqui com os primeiros casos, com os casos que a gente vai fazendo, e vamos trazer aqui pra vocês no canal o resultado, né? Mas na literatura, nos vídeos que você pode acompanhar aí na internet, muita gente já foi beneficiada e com bons resultados neste tratamento. Então, fiquem atentos aí. Terapia de ondas de choque para disfunção erétil. Excelente dica, hein? Mais uma pergunta lá. Então, de novo, mais uma lá do YouTube. E agora, adivinha qual é o tema, Leonardo? É aquele remédio que todo mundo quer usar. Qual que é? Tá na linha? Tá na linha? Tá falando de 15 miligramas aqui. Tá na fila! Mágica tá na fila! Até travei, o cara inventou uma dose de 15 miligramas aí, eu não tava entendendo nada. Pois é! Então, é isso. Aí o povo fica jogando com a dose, meio comprimido, um quarto do comprimido, três comprimidos, tem cara que toma cinco comprimidos. Tem de tudo, gente. O povo é maluco, né? E aí o camarada coloca aqui na pergunta, ó. Posso tomar 15 miligramas antes de transar? Vai fazer o efeito tomando três cápsulas de 5 miligramas? É, poder pode, ué. Se vai funcionar, é outros 500, né? Que nem eu falei, tem que ver se a causa do teu problema é esse, né? A dose de 15 é uma dose menor do que a dose recomendada para ser usada sob demanda. Mas, de repente, tu tem uma disfunção erétil leve, é uma dose que pode te atender, né? Então, sinceramente, eu não sou seu médico, não te acompanho, não sei direito o que se passa, mas, primeiro, pode ser usado, né? Segundo, três cápsulas de 5, sim, equivalem à dose de 15 miligramas. Como não existe o comprimido de 15 miligramas, se você fizer isso, dá no mesmo. Perfeito. Tá legal? Então, galera da Tadala Fila, obrigado pela audiência. Quem gosta de Tadala Fila, dá um oi aí no canal, nos comentários aí. Quem é praticante? Quem usa Tadala? Vamos lá. Próxima pergunta, agora é da caixinha de perguntas do Instagram. Pessoal do Instagram, aí, obrigado pela audiência. Olha aqui, caixinha de perguntas. Galera, fica esperto aí no meu stories. Toda hora tem caixinha, deixa a sua pergunta lá. E aqui é a pergunta do internauta. Essa pergunta, eu acho que vai escorrer uma lágrima aqui, Leonardo. O internauta pergunta, o que motivou o senhor a escolher a especialidade da urologia? Conta pra gente, doutor! É uma história muito longa, mas vamos lá. Estamos aqui pra isso, né? Contar histórias. Bom, todo mundo acha que... Pô, essa... Acho que nem você sabe, Leonardo. Será que você sabe essa? Eu acho que eu sei, Manicinho. Você acha que você sabe? Não sei alguma história. Pois é. Então, as pessoas pensam, pô, o urologista é o médico do homem, é o médico que cuida de pinto. Pô, por que que alguém escolhe uma carreira dessa, né? Pô, o cara quer ver pinto. É sempre essa piada. Aliás, piada de urologista é o que mais tem, né? Inclusive no consultório. Inclusive no consultório. Os pacientes adoram contar alguma piada aqui de exame de próstata, essas coisas. Se você for lá na porta dos fundos, aquele canal lá de humor, caraca, é um mais engraçado que o outro. Enfim, faz parte. Mas o que acontece? Na carreira médica, quando a gente vai fazendo medicina, é você... Passa por diversas especialidades, diversos tipos de médicos diferentes que tratam doenças diferentes e tal. E uma coisa na minha formação que eu sempre tive, assim, como um dom, uma habilidade, uma preferência minha, era fazer coisas que envolvessem atividades manuais, né? Eu sempre fui um cara muito prático, assim. Então, eu decidi que eu gostaria de fazer cirurgia, né? Então, eu sempre quis ser um cirurgião. Então, a partir daí, eu me dediquei a estudar, né? Pra prestar, quando eu me formei, prestar a prova pra ser um cirurgião. Então, aí eu fui pra área de cirurgia geral, que é a entrada, né? Nas cadeiras cirúrgicas, né? Então, aí na cirurgia geral, a gente trabalha em pronto-socorro, trabalha atendendo politraumatizados, baleados, fazemos cirurgias, né? De urgência, de emergência e tal. E nós também temos contato com todas as especialidades cirúrgicas. Quais são elas, né? Então, nós temos cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia do aparelho digestivo, coloproctologia, que trata ali do intestino grosso e do ânus. Nós temos a cirurgia vascular, que cuida dos vasos sanguíneos. Enfim, e temos a urologia. O urologista é o cirurgião especializado no aparelho urinário. Então, o cirurgião que opera rim, suprarenal, ureter, bexiga e aparelho reprodutor masculino, próstata, pênis, uretra, uretra, né? Enfim, é o urologista. E eu diria que o urologista, dentro das especialidades cirúrgicas, é um cirurgião muito completo, né? É um cirurgião porque ele opera dentro da pelve das pessoas, opera homem, mulher, opera o abdômen inteiro, na verdade, é poucas cirurgias, o urologista tem que abordar até pelo tórax, o urologista faz diversos exames, o urologista, ele cuida também, tem consultório, as pessoas procuram o urologista para se cuidar. Enfim, o urologista, a urologia, vocês veem, eu estou falando até meio com um tom apaixonado pela especialidade, né? Mas, assim, é uma carreira muito promissora, eu enxerguei isso, né? Quando eu estava lá fazendo minha cirurgia geral, e eu gostei demais daquilo. E não foi diferente, aí eu fui prestar a prova para o urologista. E é uma das provas mais disputadas também, é super concorrido você passar num curso de residência médica de urologia. E aí eu estudei, fiquei lá estudando, me dedicando e tal, e consegui, felizmente, passar num excelente hospital, que forma brilhantes urologistas, claro, que é o Hospital Santa Marcelina em São Paulo. E, puxa, aí a história de amor continuou, né? Então, a gente aprendi dentro da residência médica de urologia, todas as cirurgias urológicas, inclusive até a cirurgia de transplante renal, que eu considero uma das cirurgias mais complexas, né? Que existem, a cirurgia que nós colocamos um rim de uma outra pessoa numa outra pessoa, né? Uma coisa surreal, né? Para quem não conhece e tal. Enfim, e depois disso também, né? Na minha carreira urológica, eu fui me apaixonando também pela parte da medicina sexual. E hoje eu me dedico bastante para tratar problemas sexuais. Disfunção erétil, ejaculação precoce, doenças de peroni. E, aliás, é apaixonante também o meu trabalho aqui no YouTube e lá no Instagram, fazendo, produzindo material para as pessoas aprenderem mais, né? Sobre esse assunto. Então, essa foi a minha história dentro da urologia. E aí eu sou um urologista super feliz e satisfeito com a minha carreira, que eu escolhi. Tá legal? Na verdade, nunca passou na minha cabeça que eu iria cuidar de pinto. E hoje é isso que eu faço, né? Eu só imaginei que eu seria um grande cirurgião, né? Aí eu acho que hoje eu quero um bem lugar, viu? Eu acho que eu opero bem aí, tá? Mudeste a parte. Tá? Mas, enfim. Estamos aí para isso, né? Legal? Vamos, então, aqui para mais uma pergunta. Próxima pergunta aqui também, caixinha do Instagram. E olha lá, gente. É audiência teenager. Pessoal adolescente aqui participando do canal. E colocou a pergunta. Isso é muito interessante também. Sabe por quê, Leonardo? Porque o adolescente é aquela pessoa que tá brotando sexualidade, tá descobrindo o mundo. Ele tá conhecendo o próprio corpo. Aí é aquele cara das espinhas que a gente falou antes, né? Que tá brotando as espinhas nele lá e tal. Qual será o motivo da espinha? É, e aí o moleque tá arrebentando, né? Com a mão ali, fazendo aquela justiça. E aí brotou espinha. É claro que a espinha foi causada por aquilo, né? Olha que dedução falsa, né? Mas, enfim. Mas é a idade que ele tá descobrindo a sexualidade. E não tem ninguém pra tirar dúvida. Quem tira dúvida é o amigo. Entendeu? O amigo é que vai lá tirar dúvida. E é claro que o amigo não sabe porcaria nenhuma, né? E aí começam as minhocas. Começam as dúvidas. Ele tem vergonha de perguntar pro pai e pra mãe, que também vão responder. Enfim, o que esse camarada faz, né? Não tem. Hoje tem o recurso da internet. Então, esse internauta aqui, de 14 anos, deixou uma pergunta aqui pro doutor Eliano Paz. E vai ser um enorme prazer responder pra vocês. Então, se você tem um filho adolescente, um filho que tá entrando nessa fase, que não quer falar mais com você, se tranca no banheiro por meia hora, e tu já sabe o que que é e tal, fala pra ele ver meu canal. A gente comenta muita coisa aqui que pode ajudar na educação sexual desses meninos. E aí ele colocou aqui pra mim, tenho 14 anos e meu pênis tem 9 ou 10 centímetros. Eu acho muito pequeno. E é veiudo e grosso. Olha lá. Pô, muito bom. Pois é. Leonardo, tu acha que é pequeno ou não é? Acho que pra idade dele aí, tem coisa pra acontecer ainda, né? É. Tá no limite ali, mas tem coisa pra acontecer, tem coisa boa. Pois é. Não, primeiro assim, né? Um pênis de 9, 10 centímetros, dentro do gráfico, né? Ali, de tamanho de pênis dos homens saudáveis, tá dentro dos parâmetros normais, né? Levando em conta ainda que esse garoto tem 14 anos, ele ainda vai ter ainda um boost de crescimento pela frente ainda. Poxa, fica tranquilo, meu amigo. Vai veiudo e grosso, né? E ainda já é grosso, já é veiudo. Pô, tá de boa. Tá tranquilo. Vai estar atinindo, né? Então não se preocupe com isso. Mas mesmo que não tivesse, gente, mesmo que não tivesse um pênis saudável, normalzinho, bem formado, tamanho mínimo pra permitir uma penetração, isso é o normal. Gente, é o normal. O que vai garantir o sucesso dele com as mulheres não é isso, né? É o jeito que ele aborda, é o jeito que ele se comporta, é o jeito que ele é legal com as pessoas, né? Poxa, todo mundo aqui já teve amigos, já saiu com os amigos na noitada e tal, e era o mais pintudo que se saia bem? Hein? Ou vocês viam o tamanho do pênis dos seus amigos na balada lá, quem que era o mais pintudo? Não é não, Leonardo? Ninguém vê, nem as mulheres que os escolhem. Ninguém. Quem que vai ser o que vai mais se dar bem? Né? O que tiver uma aparência legal. Então, pô, amigão de 14 anos, cuide da aparência, fique magrinho, faça um esporte, né? E o cara que é desenrolado, não é, Leonardo? A resenha, né? Poxa, o cara que bate papo legal, é simpático, aborda a mulherada, fala com elas, esse é o que se dá bem. Não é o mais pintudo, não, amigão. O pinto que você tiver, vai dar conta, e vai ser legal, e vai ser bonito, e vai dar tudo certo. Tá joia? Então, fica a dica aí, né? Eu queria saber, Leonardo, o que que a audiência tem aí pra acrescentar agora nesse fimzinho de programa? Pô, tem uma galera agradecendo aqui, mas eu acho que tá na hora da gente encerrar já também, a gente tá batendo uma hora de live. Legal. Vamos dar um tchau pra galera. Maravilha. Muito obrigado pela audiência, foi muito legal, muito prazeroso pra mim, hoje, estar com vocês. Deixa o celular, quem não deixou like aí, imperdoável, galera, põe o likezinho aqui na live, cara, ajuda a gente pra estar toda terça-feira aqui com vocês, tá? Um grande abraço, coração, excelente semana, excelente feriado pra vocês aí. Feliz Dia das Crianças! Música 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 Música